E pela quarta vez consecutiva no ano, o saldo entre arrecadação e o pagamento de benefícios da Previdência Social do setor urbano foi positivo. A diferença, conhecida também como superávit, foi de quase R$ 2,5 bilhões para o mês de maio. Somando os setores urbano e rural, a Previdência também teve a terceira melhor arrecadação da série histórica, iniciada em 2001.